Olá gente, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando a segunda quinzena do mês de setembro e eu espero que você seja muito feliz, tenha grandes realizações nesse período. Se você está se sentindo cansado, fique com o texto escolhido pela autora da nossa meditação que diz lá em Mateus 11, 28, Jesus falando assim, venham a mim e eu vos aliviarei. A autora, Joey Tolbert, ela diz que tem algumas contas de mídia social. Ela não odeia as redes sociais não, mas ela odeia os momentos em que ela se perde ali na vida dos outros, né? Fica muito tempo de repente. Isso é o que normalmente acontece. Ela diz que rola, rola, rola e mesmo sem perceber, se pega comparando, aí o pior, a vida dela com a vida dos outros. E aí ela se sente perdida na comoção, no drama, naquela coisa ele disse e ela disse e assim por diante. Então, sabe o que ela faz? Ela pega e desliga tudo. Ela vai embora. Isso, né, pode ser até irritante, mas enfim, ela se senta no silêncio de uma sala, fecha os olhos, começa a ouvir a sua própria respiração e imediatamente a calma volta. A mente dela clareia e ela é capaz de se concentrar de novo na realidade. Ela diz que pode abrir para aqueles que estão presentes na sua vida real. Ela pode estar agora ali, aberta para as necessidades de quem realmente está ao seu redor. Por que que de repente ela se compara a uma foto, uma postagem, que pode ou não representar a realidade de outra pessoa? Isso acontece com você? De olhar ali nas redes sociais, ver alguma coisa, ficar comparando a sua vida com a vida daquela pessoa? Sabe o que significa, gente? Isso é uma coisa limitada. Isso é uma coisa infantil, na melhor das hipóteses. É algo assim, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança, falava e pensava e me relacionava como criança. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. Agora eu preciso, de modo imperfeito como sou, me ver ali no espelho e então ver tudo face a face. Tudo que eu sei que agora é uma coisa parcial e incompleta, mas eu vou depois conhecer de uma forma plena como Deus me conhece. E daí aquele texto termina dizendo que três coisas existem que são importantes, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então a questão é se perguntar o seguinte, o que você sabe de verdade? Com o que você pode contar? O que o Pai Celestial sabe a respeito de você sobre a sua vida? Olha gente, no mundo do Instagram, do Snapchat, do Facebook, cada vez mais nós como seres humanos acabamos nos comparando e nos contrastando com a vida dos outros. Mas isso não é saudável. Na realidade a gente precisa apenas se comparar com nós mesmos e nos contrastar com Jesus. Nós precisamos simplesmente amar uns aos outros. Lembrando que nós já somos amados por Deus. Somos pessoas únicas, de grande valor e que a gente precisa aprender a se olhar da maneira como Deus nos olha. Como seria a eterna selfie de Jesus? Eu acho que de repente seria um rosto sorridente com olhos penetrantes, braços abertos, convidando a todos nós com amor por seus filhos. E a descrição seria, venham a mim e eu os aliviarei. Essa seria a selfie de Jesus. Então corra para ele, não como uma imagem, mas como um Deus real que ama você e quer salvar você todos os dias. Um grande abraço e até amanhã.